O Skibri de Toilete, ou como eu gosto de chamar, o Cabeça de Privada, tá fazendo muito sucesso. E quando o álcool faz muito sucesso, as pessoas fazem um monte de coisas sobre isso, vestida disso. E é sobre isso que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai assistir TikToks, onde as pessoas se vestiram ou fizeram, de alguma forma, o Skibri de Toilete na vida real, in real life. Olha como eu tô gringo. Ó, já começa assim. Já começa nessa doideira aí, ó. Não, mas ficou legal isso aqui. Eu ia zoar, mano, mas ficou mó legal. Não, primeiro que essa privada aqui é de papelão, mano. Aí tá saindo um molequinho de dentro, mas acho que fosse um adulto já não ia caber. Só criança mesmo. Aí chegou o Cabeça de... Caixa de Som dando uma tapa na cabeça do coitado, mano. Não, que isso, mano. Ah. Não. O figurino tá bom. Agora a atuação dos atores, deixa eu desejar. Que falta de vontade de gravar. Essa caixa de som tá quase dormindo, mano. Mano, a caixa de som tá quase dormindo. Ela sentou. Não. Aí quase caiu no final. Que isso, irmão? Você não tá conseguindo se equilibrar nessa roupa? O que tá acontecendo agora? Mas que isso, você apertou igual a sua cara, irmão. Interprete direito esse negócio, irmão. Você tem a faca e o queijo na mão. Você tem as roupas mó legalzinhas. Você jogou toda a oportunidade no lixo porque você não soube interpretar. Não, não gostei. Eu peço respeito com a minha privada, com a minha câmera. Alarma, não. O cara tá quase dormindo, mano. Tá igual eu, com sono. Com sono nesse momento. Não, mano. Que isso. Eu com sono nesse momento gravaria melhor isso aí. E esse aqui, ó. Vamos ver o próximo. Nossa. Isso aqui não te deram nenhum trabalho de, por exemplo, grudar a câmera na cabeça pra aparecer o cameraman. O cara tá usando uma touca preta e segurando com a mão uma câmera na cara dele, mano. É igual eu, em vez de vestir a roupa do Homem-Aranha, eu ficar segurando na minha frente a roupa, assim, sabe? Pra fingir que a roupa tá em mim. Tá igual. Ela tá segurando a câmera na frente da cara dele. E o câmera... E o cabeça de TV? Segurando a TV. O cara tá segurando a TV na... Ah, não, irmão. Isso é preguiça. Nossa. Olha o desenho imprimido com a folha sulfite na cara do indivíduo. Cadê meu mouse? Cadê meu mouse? Sumiu o meu mouse? Ah. Tô segurando o mouse desligado. É o outro. Mano, não. Isso aí é preguiça. Isso aí é falta de vergonha na cara. Vai quebrar a TV, irmão. Devolve a TV pra sua casa. Você pintou a TV com o que é isso, irmão? Corretivo de caneta, isso aqui que você pintou. Você passou o que aqui? Farinha molhada? Os caras se esforçaram. Mais de 50 episódios. Mais de 56 episódios pra construir uma imagem bonita. Pra o povo falar. Nossa, como eu amo esses personagens pra chegar esse cara aqui e estragar. Porque não tá me agradando. Não tá me agradando. Aí você vai falar pra mim. Nossa, Mamute, faz melhor. Tá bom. É isso. Desafio aceito. Se tiver muito like esse vídeo, eu vou conseguir as melhores fantasias que já passou por essa internet sobre escribir de toilette. Eu não vi ninguém com fantasias de verdade muito boas. De verdade, sério. Eu sempre imito nas fantasias porque eu conheço um cara que ele faz fantasia muito bem, gente. Pareceu divulgação isso agora. Mas não, eu conheço um cara que... Uma cidade aqui próxima que o cara é muito bom em fazer fantasia. Se eu mandar pra ele e falar, ó, faz fantasia desse universo de privada. Faz pra mim. Ele vai fazer, irmão. O cara nasceu pra fazer fantasia. Tá bom, moço. Já entendi. Vamos ver esse próximo, ó. É o mesmo moleque lá? Será que é o mesmo daquele primeiro que nós viu? Que é igual, ó. A privada de papelão e tudo mais. Não, não é o mesmo, não. O figurino não tá mais tão bom. A caixa de som tá... Que isso, mano? A caixa de som tá com a camisa normal. É um moleque, mano. É um moleque. Não sei dar o trabalho nem de parecer um robô. Roboto. Que isso? Não, esse ficou legal? Esse ficou legal? O cara enfiou a cabeça na TV, mano. Nossa, mas também marcou. Eu devia ter arrumado uma roupa dessa aqui, mano. Igual do cabelo de TV ia ficar perfeito. Nossa, esse aí tá precisando de ajuda, mano. Era pra ser o cameraman isso aqui? Não, muito ruim. A roupa ficou boa. A roupa ficou boa, mas a cabeça não ficou boa. Não, irmão. O povo acerta uma coisa e erra a outra. Acerta uma ponta e erra a outra ponta. Não, só a cabeça. Deixa eu deixar a cabeça. Não. Olha, tem até luzinha. Não, quase chegou lá. Esse aí quase chegou lá. Opa. Esse aí quase chegou lá. Ele se esforçou. Tá bom, já entendi também. Chega também. Ah, o mesmo, moleque. Esse moleque gostou de aparecer no meu vídeo, uai. Gostou de aparecer no meu vídeo, uai. Vem gravar comigo então, moleque. Nossa, o cabelo de TV ficou da hora, mano. Fez até a luzinha. Esse cabelo... Olha aqui. A luzinha roxa. Nossa, isso ficou da hora. Nossa, não. Não dá nem pra jogar, mano. Os caras deram o maior trabalho. Olha os desenhos que vem feito no papelão aqui, ó. São preguiçosos igual eu que falei que vou falar pro cara que manja fazer pra mim. Certeza que foi eles que fizeram, mano. Os caras são brabos, irmão. Eu tô aqui me gabando, sendo que nem sou eu que faço as minhas. Caramba, tem muito vídeo esse moleque, uai. Mano, deve ter dado um trabalho pra eles fazerem isso, irmão. Pó pá, que eu zoei aqui os moleques, mas o moleque é bom, irmão. Essa luz aqui, o que é isso, mano? Tem uma lâmpada... Será que tá uma lâmpada na boca do cara que tá lá dentro? O cara tá com a lâmpada na boca, assim, ó. Lá dentro, só pra ficar realista. Não viro nada, irmão. Tudo pelo entretenimento. Tudo pelo entretenimento. Ah. Não, tá melhorando. Agora colocou até um papel roxo. Não, mas a luz tava melhor. A luz tava melhor. Nossa! Até agora os melhores. Difícil de superar, inclusive. Até agora os melhores. Caramba! Olha aí, eu não julgo todo mundo, não, mano. Essas aqui eu não julgo, não. Ficou muito real esse aqui. Ficou muito bem feito. Olha, mano. Tampou toda a superfície da cabeça. Olha a caixa de som. Nossa, mano. Isso ficou da hora. Eles estão no evento, parece. Em algum evento. Aqueles eventos... Será que é aqueles eventos que o povo fica vestido? Nossa, cara. A TV Muié ficou da hora também. Já o cameraman ficou com a cabeça bem voando. Mas tá bom também. Agora tá melhorando. Tá melhorando a qualidade aqui, uai. O nível subiu. O nível subiu bem. Ah, tá subindo, gente. Tá ficando melhor. Tudo bem que não dá pra eu falar que tá subindo e ficar zoando muito os molequinhos. Porque eu reconheci que os molequinhos fizeram a própria fantasia, irmão. Apesar de esse aqui também talvez tenha feito, mano. Mano, pode paus, cara. Faz tudo a própria fantasia. Só eu que sou preguiçoso de ficar mandando os caras fazer. Mentira. Se eu tivesse tempo, eu fazia também, gente. Parecia ser mó legal ficar fazendo. O que é isso aqui, mano? Agora é só o papelão. As cabeças de papelão agora. Nem parece uma privada, moço. Nossa, aqui foi o pior. E é só papelão. Não, desculpa, molequinhos. Mas esse aqui foi o pior. O que é isso? Tem dois papelão. Ou esse aqui? Não, mas é criativo. Criativo. Tá legal isso aqui. Mas é que os mesmos molequinhos. Isso aqui deve ser antes, então. Que depois eles evoluíram. Não, mano. Os molequinhos é bom. Você é louco, mano. Dá duas semanas pra eles. Que daqui a pouco eles vão estar perfeitos. Certeza que eles foram evoluindo. Até aqui tava no meio do projeto ainda, ué. Por isso que eu não tava perfeito. Os molequinhos é bom. Os molequinhos é bom. Tu fala que os molequinhos é bom. Você tá acreditando em mim? Os molequinhos é bom. Mas que é isso, mano? A festa dos Skibidi, mano. Skibidi de Toilet já chegou nesse nível, irmão. Os criadores devem estar orgulhosos. Olha o nível que chegou. Tem uma festa só disso. Só de cabeças. Os cabeças estão por todas as partes. Nossa, essa TV meia ficou da hora. Nossa, o direito tá dando sim tudo. Não, o que que é isso? Não. Calma aí. Calma lá. Não, olha pra minha cara. Esse foi muito... Não, desculpa. Eu não quero menosprezar, não, mano. Que horrível. Você pegou um papelão e você deu uma rasgada. Você cortou com a tesoura sem ponta. De qualquer jeito. Ficou igual a sua cara. Não, tá horrível. Tá horrível. Desculpa, irmão. Tá horrível, irmão. Apaga o vídeo. Apaga o vídeo agora. Apaga. Não, mano. Tá muito... O cara cortou uma caixa de leite. Não, mano. Desculpa. Os molequinhos lá. Sozinho fizeram o melhor. Bem melhor que o seu. Esse aqui. Nossa, esse aqui ficou bom. Esse aqui ficou bom. Nossa, ficou bom. É, tá bom demais, velho. Não tem o que criticar, não. Só essa mulher aqui com cabeça normal. Ninguém tem cabeça normal lá. Tinha que ter a câmera na cabeça dela, não no ombro. A câmera no ombro dela só. Ah. Malmé, né? Que já vi uns muito bons agora. Agora nada vai me impressionar. Aquele dos outros povos lá tá muito legal. Mas tá ruim não. Tem a roupa, tá da hora, velho. Só essa TV que... Os caras usam TV de verdade, mano. Não dá pra superar eles. Aqueles caras lá que eu tava assistindo usam TV de verdade na cabeça. Agora todo mundo que usa papelão nunca é tão bom mais pra mim. Mas enfim, gente. Qual desses aí vocês gostaram mais? Vocês acham que eu devo tentar superar todo mundo? Só se tiver muito like esse vídeo. Se tiver muito like eu vou tentar superar de todo... E eu vou tentar mesmo. De verdade. Vou ajudar o cara. Vou falar pra gente trabalhar por anos. Por anos não, né? Porque também não pode demorar. Eu vou ter as melhores fantasias de esqui, beridinho, toilet e cabeça de privada internet. Desafio aceito. Tô falando a verdade. Fundo do meu coração. Desafio aceito. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por ver até aqui. Volte sempre. Falou. Tchau. É, Toys. Mano, na moral. Desafio aceito, irmão. Agora eu tô ansioso pra ver se vai ter muito like isso. Porque eu quero fazer isso logo. Obrigado.